Bom dia, galera! Tudo bem? Bom, hoje eu tô falando, tô iniciando o Bom Dia com o conteúdo, né? Falando de um assunto que as pessoas têm me perguntado muito, temos trabalhado, inclusive ontem, né? É a paixão, é você se dedicar com muita vontade, com muita intensidade ao que você ama, ao que você faz com gosto, com vontade de fazer. E hoje eu vou comentar um livro, né? Que é um livro que todas as pessoas deveriam ler, chamado Teste da Paixão. Eu já citei ele aqui por algumas vezes e é um livro que eu indico há muito tempo, né? É um livro que é bem acessível, R$20 você compra esse livro e você tem acesso a uma série de insights, inclusive um método, tá? Pra você chegar ao teu propósito, à tua paixão, à tua razão de existir. Lembrando que prioritariamente nós estamos falando com pessoas que estão desanimadas, né? Ou no emprego, ou no próprio negócio, ou aquelas pessoas que estão desempregadas querendo uma nova colocação. Já viram que é difícil, que não tem realmente espaço pra todo mundo, que o mercado tá cada vez mais competitivo. E essa pessoa vai precisar inovar, vai precisar fazer diferente. Então, eu tô falando com você que precisa de novas áreas, né? Tô vendo aí chegando o Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Pode postar aqui suas dúvidas, tal. Se você quiser interagir comigo, vai ser um prazer conversar com você, responder alguma coisa. Então, a autora do livro, a Janet Atwood, ela chega a uma conclusão bem interessante e até impactante quando ela fala que há dois grandes dias na vida de qualquer pessoa. O primeiro, quando ela nasce, e o segundo, quando ela descobre por que ela nasceu. E você não dá escape disso, né? Se você ainda não sabe, chegou a hora de você descobrir. Chegou a hora de você viver uma vida com mais intensidade, uma vida ligada ao teu propósito de vida, uma vida ligada à tua paixão, uma vida ligada àquilo que você ama fazer, aquilo que você gosta de fazer, e faz com muita intensidade, com muita alegria. Inclusive, não precisaria receber para fazer o que você faz. Então, se você quiser se aproximar desse objetivo aí, hoje nós vamos liberar um vídeo, um vídeo produzido pela minha equipe, que tem um comentário aí de grandes nomes aí do empreendedorismo nacional, falando sobre paixão, falando sobre o momento que eles definiram, o que eles gostam de fazer, a paixão deles, e trabalharam, começaram a trabalhar com isso. Um abraço ao meu amigo Tadeu aí, Tadeu assistindo lá de Jequié, na Bahia. Um grande abraço, Tadeu. Qualquer comentário, qualquer interação será bem-vinda. Se você quiser escrever aí, fique à vontade. E eu gostaria que você, agora, começasse a imaginar o teu mundo ideal. Perceba que eu não estou falando aí de qualquer mundo, eu estou falando do mundo ideal. Por que eu não estou falando de qualquer mundo? Porque o mundo que você tem acesso, que você vive, ele é um mundo tradicional, um mundo real. O mundo ideal é aquele mundo onde você vai estar fazendo tudo que lhe completa. Todas as coisas que vão te fazer bem, todas as coisas que vão somar na tua vida, que vão multiplicar. E, para fazer isso, você precisa também de uma mudança mental. Não é qualquer pessoa que consegue viver de acordo com as suas paixões. Existe um caminho até aqui que te limitou. Até os sete anos de idade, você ouve cerca de 40 mil nãos. Esses nãos vão deixando você mais inseguro, mais acreditando menos no teu potencial e fazendo com que você tenha dificuldade em acreditar em você mesmo. Então, se esse é o teu caso, eu acredito que esse conteúdo de hoje pode te ajudar a superar isso. Não vai ser fácil, não é uma coisa que você simplesmente vira um disjuntor e automaticamente você já está vivendo de acordo com a tua paixão. Primeiro, você precisa descobrir ela. Segundo, você precisa matar as tuas crenças limitantes. Aquelas crenças que te dizem que você não é capaz, que você não pode sobreviver fazendo o que você gosta, que você não tem direito ao sucesso, não tem direito a fazer o que você ama fazer. Então, o primeiro passo é se perceber. Quando você está se limitando, e mudar a frequência, né? Começar a dizer, não, eu posso sim, eu posso e eu vou fazer. Quando você faz isso, automaticamente você já está assumindo uma postura diferente, e isso tende a mudar a tua forma de raciocínio, a ser uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais ligada à tua paixão, mais conectada com o teu propósito, e isso leva tempo. A gente sabe disso, e o principal já aconteceu, é você saber disso, estar ciente disso, e começar a se preparar para viver esse momento. E viver esse momento significa você começar a perceber aquelas coisas que você faz, que realmente você se sente um privilegiado por estar fazendo, você se sente feliz por estar fazendo, você poderia fazer, inclusive, sem receber qualquer ajuda financeira, monetária por isso. Você simplesmente faz porque gosta de fazer. Comece a lembrar na tua trajetória essas coisas, né? Começa a pensar, né? Como é que você pode fazer, diferente do que você vem fazendo, começa a tomar nota dessas coisas, quando elas vieram à tua mente. Poxa, eu gosto de ir à praia, me faz bem estar na praia. Anota isso. Poxa, eu adoro viajar. Quando eu viajo, eu renovo as energias, eu me sinto mais completo, mais feliz. Anota isso. Toma nota disso. Como é que seria a tua vida ideal? Será que você... Isso resultaria numa casa? Como é que seria essa casa? Começa a notar qual seria a tua casa ideal. Começa a notar qual seria o cargo ideal. Começa a pensar qual seria a profissão ideal. Com o que você trabalharia? Com o que você... O que você faria que te daria uma... Te tornaria completo. Tem muita gente que se transforma, se conecta com coisas que não trazem qualquer tipo de completude para simplesmente agradar os outros. Eu tive um pai que se formou em medicina para agradar os pais dele. Não gostava da profissão. Então, ele estudou seis anos, praticou... Acho que no máximo dez anos e logo em seguida largou a profissão. Então, quer dizer... Como é que você pode viver, né? E estudar algo que você não gosta de fazer? Começa a pensar, né? Que talvez a vida que você vem levando aí não seja uma vida que você realmente sinta prazer. Que você realmente goste de fazer o que você faz. Comece a se conectar com a tua vida ideal. O que você está fazendo? Como é que é o teu dia a dia? Quais são as pessoas que você gostaria de ver ao teu lado? Quais são as pessoas que você gostaria no dia a dia conversar? Tratar alguma coisa a respeito do trabalho, da própria vida? Começa a ver que a tua vida ela depende exclusivamente de você mesmo. A vida que você vem levando ela é reflexo das duas decisões. E que se você tomar decisões diferentes você pode ter uma vida diferente. Agora, quais são as decisões que você vai tomar? Quais são as coisas que você vai decidir mudar a partir de hoje? Esse é o momento seu. O momento que você precisa pensar. Que você precisa, em algum momento, dar uma olhada, né? ver algumas coisas na sua vida, refletir e tomar nota. Você precisa de dez itens aí, tomados nota. Quais são desses dez itens o mais importante? Comece a enumerar os itens, né? Do um para o mais importante, dez para o menos importante. E no final dessa jornada, que é muito simples, você precisa de alguns minutos apenas para ver isso. Você vai ter uma lista com os dez itens mais importantes, aqueles que são fundamentais para a tua felicidade, né? Para você ter uma vida mais completa. Te conecta com esses dez itens, pesquisa fotos desses dez itens, coloca eles em um local onde você pode ver diariamente. Pode ser a cabeceira da cama, pode ser o teu guarda-roupa, pode ser o teu... Pode estar escrito no próprio celular, você pode fazer um mural de fotos, você pode colocar como papel de parede do teu computador. O importante é que você conecte com isso diariamente. E hoje, ainda hoje, eu vou lançar um vídeo, tá? Vou publicar um vídeo que vai te dar novos insights, um vídeo que traz alguns especialistas que nós conversamos. E esses especialistas, eles estão dando dicas que podem te ajudar ainda mais a você se conectar com esse teu propósito de vida. Eu estou preparando um conteúdo muito interessante, esse conteúdo vai virar livro. Eu já tenho a primeira versão do livro. Ele está sendo escrito com muito carinho e ele vai ser dedicado a você que está nessa busca aí de vida, né? Você que está insatisfeito com o emprego, com o teu negócio, que está querendo mudar de vida, que está, às vezes, desempregado, querendo montar um negócio, querendo virar a página, né? Dar uma remodelada na vida, em tudo que você está fazendo. Então, esse livro é dedicado a você. E eu também estou preparando o conteúdo em curso. Esse curso vai ser um curso online, onde vai reunir vários vídeos, com passo a passo, com dinâmicas, onde você vai poder não só se conectar com o teu propósito, mas montar um negócio ligado a esse propósito. Um negócio que vai te ajudar a ganhar dinheiro e ele vai estar conectado com os tópicos aí mais recentes, as metodologias mais recentes do empreendedorismo inovador. Eu espero que você goste, tá? Comenta, fala desse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, né? Pessoas que, às vezes, estão esperando aquele empurrão, aquele estalo, aquela faísca ali para conectar com o propósito delas. Essa é uma missão de vida para mim e se você puder ajudar, eu vou ficar muito grato com tudo isso. Estou vendo aqui mais alguns comentários. A Sandra dando bom dia. Bom dia, Sandra. Obrigada pelo teu comentário. O Tadeu, né? Falando que do propósito, que descobriu que o propósito é muito bom. Está falando que ele está em Itabuna. falando do livro, né? Que ele leu também, o Teste da Paixão. Muito legal. Bom, gente, eu agradeço muito toda a visibilidade que está tendo, né? Os vídeos, eles estão tendo, em média, mais de 200 pessoas visualizando. Infelizmente, apenas algumas comentam. Eu gostaria de ouvir mais vocês, porque assim eu conheço mais vocês, posso direcionar mais o conteúdo. Então, se vocês tiverem algumas sugestões, interações para fazer de acordo com o que a gente tem visto, de acordo com esse conteúdo, eu ficarei feliz, tá? Em fazer com que os próximos vídeos tenham mais aderência com o que você espera. Tá bom? Agradeço. O Jefferson falando que é primo do Alfredo, né? Está assistindo aqui de Juazeiro. Sempre acompanho o conteúdo. Jefferson, obrigado. Bom dia aí, tá? É um conteúdo produzido com muito carinho aí. Eu espero que você comente cada vez mais, né? E fale aí as suas angústias, né? Onde é que está a dor? O que você está esperando aí para abrir um negócio conectado com a tua paixão? Se você ainda não vive isso, o que está faltando para isso acontecer? e aí eu vou aqui durante esses dias, né? Falar bastante sempre pela manhã a respeito disso. É isso, gente. Um abraço. Eu vou encerrar agora a nossa transmissão e amanhã eu volto com mais conteúdo. Beleza? Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.